Oi abelhinhas e zangões, eu estou aqui na Garden Santista em Santos, próximo do canal 2 onde eu moro e lembra que eu fiz um vídeo para vocês falando que vocês conseguem comprar suculentas pequenininhas a 3 reais? olha que lindas, tudo no potinho 6, mas tá vendo? elas vão crescendo, é só você trocar de pote que dependendo da suculenta elas vão crescendo e eu vou fazer um vídeo ensinando para vocês a fazer um arranjinho assim, olha que coisa linda você que tem umas asmudinhas tão pequenininhas ou que estão com filhotinhos vocês podem fazer esses arranjinhos, olha que lindo para dar de presente ou para colocar de enfeite enquanto elas vão se desenvolvendo mais essas são as comprinhas que eu estou fazendo, olha que coisa mais linda lilacinha, black prince, ionium variegata, xaviana tem umas maravilhosas aqui que eu vou fazer os arranjinhos para vocês a diamante, olha que coisa linda, ela tá bem cestavadinha, tá vendo? tá bem marcada, e aqui umas sementinhas que meu marido quer plantar olha que bolo lindo! ó, estão falando que eu sou a única pessoa que fica empolgada para fazer aniversário 44 anos, mas eu tô super feliz, super empolgada tô aqui com a minha família, olha que linda, minha filhote a minha filhote aqui, ó gente cadê? aqui ó, a minha filhote, eu falo tanto dela para vocês o meu futuro genro, Cleber genro e o meu maridão que tá aí atrás amor, dá oi oi ai que lindo, né? não quer aparecer? vamos lá, só a gente aqui 8h45 da manhã e eu nasci parabéns pra você nessa data querida ai vai eu! vamos lá, vamos lá, os pedidos porque eu vou falar uma coisa pra você ó, minha pia, o ninho dela gente, ó aqui, lembra que eu falei pra vocês? aqui é só um, uma base pra ela comer a comidinha dela, a beber a aguinha ali é o ninho que ela fica porque tá friozinho mas aqui é o nosso escritório e ela fica aqui solta como se fosse um viveiro grandão pra ela deixa eu falar uma coisa pra vocês ó, eu tenho eu tô feliz assim porque graças a Deus eu tenho muito, muito, muito que agradecer a gente tem que sempre pensar nisso fazer um balanço assim todo dia é um novo dia é uma página em branco pra gente começar pra gente fazer coisas novas pra gente tentar ser melhor essas coisas todas porém, eu acho que quando é o nosso aniversário ele tem um gostinho especial porque é um ciclo novo que começa é um novo ano pra gente na verdade o nosso ano começa agora o meu ano vai começar novamente agora, né? vamos partir do zero de novo e eu sempre faço um balanço assim, e olha eu tenho tanta coisa pra agradecer Deus tem sido tão bom pra mim pra minha família pros nossos bichinhos de estimação e eu quero agradecer muito, muito muito obrigada também a vocês que tem assistido o canal que tem nossa, a gente tá quase com 100 mil inscritos e eu nunca tinha pensado nisso ontem eu tava conversando com meu marido e a gente tava revendo uns vídeos aonde a gente tinha conquistado os mil inscritos pra poder monetizar o canal e a gente tava falando agora que a gente já conseguiu monetizar o canal vamos ver como é que vai ficar pra gente conseguir quanto tempo vai demorar pra gente conseguir os 10 mil inscritos vê se pode e eu tô super empolgada com tudo isso tô super feliz vamos lá cortar o bolo que, olha a gente sempre tem pedidos pra fazer de baixo pra cima de baixo pra cima ainda tem isso? será que eu vou conseguir? peraí não fala comigo que é pra eu poder me conseguir entrar aqui o pessoal tá meio com medo do bolo esse bolo, vocês não acreditam ele é maravilhoso ele foi feito se eu falar, vocês não vão acreditar na confeitaria do supermercado Dia da Boa Vista ali perto da Ilha Pochá quem é de Santos aqui conhece e ele é maravilhosa a confeitaria de lá os salgados foram integrais esse nosso é muito, muito gostoso todos os bolos que eles fazem são maravilhosos e outra coisa, né? ui! outra coisa a atenção que eles dão pra gente é maravilhosa você conversa tudo pelo WhatsApp você pede do jeito que você quer eles te respondem na hora muito, muito bom eu fiz o da minha filha de mousse de chocolate branco com morango e o meu pra quem adora cafezinho que nem eu olha que coisa mais linda é mousse de chocolate branco com mousse de caputino que eu adoro café, caputino vamos lá vamos experimentar vocês fiquem aí só olhando nem eu sei eu imagino que deve ter ficado maravilhoso mousse de caputino tem bem gosto de caputino uma delícia uma delícia gente, vocês vão gostar se vocês não são daqui de Santos ou da bachada que pode dar um pulinho até lá experimenta fazer em casa pega uma receita de mousse de caputino e mousse de chocolate branco que vocês vão amar essa é a ranusca uma das nossas filhinhas gatinhas felinas vamos conhecer os outros esse cinza é o terrível Miguel que abre todas as portas ah, agora tá com preguiça, né? esse é o nosso didinho que foi castrado tá meio ainda molinho e a nossa Ema a nossa princesinha tá aqui na caminha toda fofinha, cobertinha essa também foi castrada por isso que ela tá assim molinha a cacauzinha esses três menorzinhos os dois castrados e essa cacau são irmãozinhos essa daqui é o meu chicletinho a menina ó, tá sempre reclamando mas é um chicletinho comigo essa é a mocinha linda, maravilhosa ela tá meia resfriadinha por isso que ela tá assim meia caidinha Kitty vem Kitty eu falo que essa é a minha filha mais obediente é só chamar que ela vem essa é a especial lolinha quem tem uma pincher sabe ela tá toda quentinha essa é a lolinha que até pra fazer carinho ela reclama ela rosna quando a gente faz carinho nela é uma peste que a gente ama esses são meus filhinhos de quatro patas vem Cindy esse é o meu chamuquinho é o primogênito Carlito Moana parece um sorvetinho de flocos a Cindy vocês conhecem saem todos os vídeos aqui a Mora embaixo a Mora a Bela que foi castrada também menino e aqui tá todos os meus cachorrinhos a querida lá atrás o Lilito esse gostoso esses são meus filhinhos de quatro patas gente e agora vamos fazer um arranjinho que é a coisa mais fofa que eu vi lá no Garden Santista e eu quero mostrar pra vocês que dá pra vocês fazerem com plantinhas pequenininhas suculentas pequenininhas e ele vai ficar bem gorduchinho fofinho vamos lá agora eu vou te mostrar como fazer um arranjinho igual a esse daqui vou tá usando outras plantas lógico mas vai ser mais ou menos essa ideia o que é importante você observar é sempre você tá usando as plantas que gostam das mesmas coisas por quê? você não pode misturar de repente acontece muito isso uma planta de sombra e uma planta de sol por exemplo e isso acontece muito por quê? uma planta de sombra normalmente ela é um tom de verde mais escuro e uma planta de sol normalmente ela dá uma florzinha ela tem assim alguma cor diferente então a gente quer usar cores diferentes pra dar contraste no vaso mas você pode na verdade tá usando assim outras estratégias pra dar contraste num arranjo como por exemplo esse aqui esse arranjo eu fiz pensando em você colocar dentro de casa próximo de uma janela então todas essas plantas se dão muito bem com uma claridade vinda da janela tem cactos então você mistura você dá o contraste com a textura da planta então você tem o cactos você tem essa peludinha você tem a orelhinha de chireque que cresce pra cima isso é uma coisa importante também de falar você não pode colocar muito grudada uma planta da outra que crescem em formato de roseta por exemplo a não ser que você dê um espacinho porque senão uma vai roubar o espaço da outra a gente tem aqui essas duas juntas que é em formato de roseta mas são assim gêmeas a orelhinha de chireque cresce pra cima a florzinha de maio ela dá flor colorida ela vai dar um colorido bonito e esse daqui é um antúrio bebezinho olha que coisa mais linda ele demora pra crescer por isso que é interessante colocar também no arranjo o Alexandre perguntou pra mim a respeito da flor de maio se ela é uma mudinha se ela é um bebezinho como é que ela pode estar dando botão se isso acontece mesmo e isso pode acontecer nesse caso porque na verdade essa mudinha ela é um segmento de uma planta já adulta que já floriu inclusive então na verdade ela é como se fosse um clone daquela planta mãe ela não é um bebezinho que nasceu da semente nada disso então por isso que ela já pode pode acontecer de dar botões e esse botão vai abrir e vão ficar lindos outra coisa importante de estar avisando também pra você é que os arranjos não importa qual arranjo seja ele precisa sempre de uma manutenção ele não é eterno esse arranjo que eu fiz esse que eu vou fazer com você agora ele não é eterno porque essas plantas vão crescer lógico elas vão crescer em tempos diferentes tá então a gente tem aqui o cacto é uma plantinha que inclusive olha que coisa mais engraçada que eu achei esse cacto daqui ele não parece uma minhoquinha ele tá compridinha que parece que são os dois olhinhos se colocassem uma pintinha preta vai ficar perfeito eu adorei achei muito fofo o cacto é uma plantinha que demora muito pra crescer pra se desenvolver a orelha de tirec então demora uma vida é outra também a polidones que é essa daqui peludinha ela já cresce numa velocidade mais rápida então o que acontece conforme as tuas plantinhas de arranjo seja qual for conforme elas forem crescendo você precisa remanejar você tira passa pra outro vazinho e compra uma outra pequenininha em potinhos assim ou até bebezinho que você tenha e coloca no lugar tá bom agora vamos fazer este daqui eu vou estar usando essa plantinha que eu fiz tá isso daqui é um berçariozinho que eu fiz inclusive olha que coisa mais tchuca a folhinha caiu e como ela ficou pendurada ela não caiu totalmente só de ficar pendurada ela já nasceu ali um brotinho e o que aqui tem outro bebezinho e o que acontece isso se chama multiplicação por torção se você quiser aprender as técnicas de multiplicação por folha por decapitação por torção como essa você deixa aqui nos comentários que eu vou te ensinar agora eu vou pegar essa daqui pra ir começando o arranjo sempre você vai usar a volumetria eu vou estar usando esta planta no final do arranjo porque a gente vai trabalhar com a volumetria então o arranjo ele é uma coisa que você tem que prestar atenção porque você pode trabalhar a volumetria textura as cores tem muita coisa que você pode trabalhar no arranjo agora eu vou usar essa roseta maior bem aqui assim no centro observa também onde você vai querer que fique a parte da frente do teu arranjo ou se você vai querer um arranjo que a gente chama de 3D que em qualquer posição você consegue observar bem todas as plantas elas ficam bonitas não tem um lado certo entendeu esse daqui por exemplo você está vendo que eu coloquei a roseta virada para vocês agora eu vou estar usando a paraguaiense aqui do lado porque em geral a paraguaiense além dela crescer mais devagar ela fica comprida o tronquinho dela o caulezinho dela ele fica comprido então como ele vai ficar comprido ele vai dar espaço para essa outra roseta que está atrás são tudo todas elas tem formato de roseta porém você tem que prestar atenção nisso a paraguaiense ela forma aquele caulezinho que vai para fora vai deixar aqui espaço livre para essa que não forma que cresce mais arredondada e agora eu vou colocar aqui um bebezinho de campfire por quê? porque a campfire além de ela dar um colorido diferente você percebeu que todas elas tem coloridos diferentes né? todas elas tem aqui um coloridinho diferente a paraguaiense também é conhecida como planta fantasma ela tem essa cor mais esbranquiçada e se pegar bastante qualidade ela chega a ficar assim com um tom meio lilás essa outra ela fica assim verdinha mesmo ela não muda de cor e o formato dela é mais de roseta mesmo ela não cresce tanto para cima então a gente sempre vai ter esse espaço do meio ocupado ele não vai ficar aquele arranjo vazio e a campfire ela também fica avermelhada fica um verde meio neon e ela cresce para cima ela vai formando rosetas mas ela vai abrindo mais para cima eu tinha pego aqui um cacto também para colocar mas eu acho que já está o suficiente eu acho que se eu colocar o cacto vai encher demais agora eu vou finalizar quando um arranjo é assim delicadinho ou você usa esse tipo de areia de pedrinha tá? ou você usa o pedrisquinho bem pequenininho olha eu decidi tentar usar esse cacto aqui assim em cima da hora para dar um contraste porque o cacto demora como eu falei para crescer as outras plantas vão crescendo e aí eu vou tirando elas e não vou estragar tanto o arranjo ele não vai ficar tão pelado porque o cacto vai demorar para crescer vamos ver se cabe mais alguma coisa aqui que não sempre deixa um espacinho para as plantas deixa um espacinho porque elas precisam se desenvolver vamos lá agora a paraguaiense tem que ficar aqui no meio eu acho aqui acho que aqui assim no meio porque a paraguaiense ela vai que nem eu falei ela vai formar aquele caulizinho que vai levar ela para fora do vaso então ela não vai me atrapalhar mesmo quando ela estiver maiorzinha entendeu? isso tudo você tem que pensar quando você for fazer o arranjo e agora essa campfire que vai dar uma cor diferente eu vou colocar ela aqui assim a campfire vai crescer para cima então não vai ter problema nenhum agora o vasinho ficou mais cheinho e a gente tem mais essa textura agora eu vou colocar a areinha que é importante ou areinha ou pedrisco mas tem que ser aquele pedrisco do bem pequenininho não pode ser aquele pedrisquinho graúdo graúdo você pode colocar assim por cima e depois dar uma batidinha porque é difícil mesmo você preencher dá uma batidinha assim e pronto às vezes fica essas pedrinhas assim é só você tirar devagarzinho com uma pinça ou você deixa e molhar como você vai fazer para regar para regar você não usa o burrifador porque o burrifador você vai estar só burrifando você não vai estar regando de fato as raízes tá então você coloca devagarzinho deixa absorver vai colocando assim pelas bordinhas coloca devagar para as suas pedrinhas não saírem do lugar e a planta vai absorvendo aos pouquinhos a terra o substrato vai absorvendo aos pouquinhos já está descendo o importante é você fazer um substrato bem drenado está demorando um pouquinho para absorver por causa das pedras é normal e assim ficaram os dois vazinhos que eu fiz tá vendo esses dois podem ficar perfeitamente dentro da sua casa num lugar que pega a claridade e o mais legal é que são plantinhas que você pode usar ou de mudinhas que você fez ou daqueles copinhos seis que é baratinho que eu te mostrei que é três reais então às vezes você não quer você acha que fica muito às vezes você acha que fica muito pobre aqueles vazinhos pequenininhos ou você está começando a tua coleção tem uns três quatro vazinhos o que você faz você coloca todos eles no mesmo e olha como já dá outra cara já fica completamente diferente do que você ficar com aqueles vazinhos pequenininhos não é? e outra coisa importante você fazendo isso todas essas plantas que são pequenininhas elas vão ter espaço para se desenvolver melhor do que elas ficarem só no pote seis naquele vazinho só seis elas vão ficar muito presas naquele tamanho vai demorar mais para se desenvolver vai demorar mais para crescer aqui não aqui elas tem substrato outra coisa eu não mostrei porque eu acredito que você lembre do vídeo que a gente já falou milhões de vezes como fazer a drenagem como fazer o substrato mas se você está aparecendo aqui no vídeo assim de paraquedas se você nunca assistiu algum vídeo nosso eu vou deixar no final desse como você montar um vaso passo a passo a drenagem que tem que fazer e um outro vídeo mostrando o substrato que eu uso para as suculentas eu espero que você tenha gostado desse vídeo um beijo fica com Deus e até o próximo e até o próximo